Música Olá, bem-vindos às Notícias Globais de Rio de Janeiro, o noticiário semanal do Tchoniput. O amor filial por Deus e pelos verdadeiros pais brota igualmente nos corações de homens e mulheres de todas as idades. Por outro lado, o amor dos pais é amplo e profundo, levando-nos a investir sem reservas. Esta semana compartilhamos as notícias das missões que refletem como o carinho e o interesse da verdadeira mãe é transmitido às gerações que serão protagonistas no futuro. Então, vamos acompanhar o relatório. O Serviço de Adoração do Jovem São Rua, do Festival Rio de Janeiro, foi o primeiro dos eventos comemorativos do Nono São Rua e foi o último evento do mês de outubro. Música Este serviço foi planejado e dirigido com a minuciosa consideração da verdadeira mãe para com os membros. Música Durante este último festival, a jovem Chang Yong Jong compartilhou no seu discurso um sonho que teve com a verdadeira mãe. Música 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 E aí A verdadeira mãe escutou o discurso da jovem com um lindo sorriso. E no dia 14 de novembro aconteceu na igreja de Cheongbobun uma entrega do presente dado pela verdadeira mãe para a jovem Cheongyongjong. A verdadeira mãe que estava assistindo online o evento transmitido desde a igreja de Cheongbobun enviou as suas noras Munxinwu e Munyomê para que em seu lugar fizesse a entrega dos presentes para a jovem. E aí Então, elas leram o cartão contendo uma mensagem da verdadeira mãe, escrito em mãos pela verdadeira mãe. E aí 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 Quando o colar enviado pela verdadeira mãe foi colocado no pescoço de Cheongyongjong, podemos perceber ao mesmo tempo todo o afeto da verdadeira mãe e o desejo de Deus e dos verdadeiros pais para que nossos filhos cresçam para ser os futuros protagonistas do Cheongbobun. E aí Em resposta ao amor expressado pela verdadeira mãe, os jovens da escola dominical da igreja de Cheongbobun enviaram à verdadeira mãe cartas expressando todo o amor filial que sentem por ela. A entrega dos presentes pela verdadeira mãe inaugura assim uma nova tradição de Natal na era do Cheongbobun. E é um momento de alegria e bênçãos que permite sentir o imenso amor dos verdadeiros pais pelas gerações que conduzirão o futuro. O Fórum da Paz, iniciado em meio a um caloroso verão na Ásia, aconteceu durante o outono e hoje, nas portas do inverno, conduziu sua sétima edição. O Fórum da Paz, que até agora havia sido organizado pela UPF de cada região e era um evento local, desta vez contou com a participação de líderes cidadãos da Paz do Japão. O presidente da UPF do Japão, Kadikuri Masayoshi, discursou sobre a chegada da era da civilização do Pacífico e o estabelecimento das políticas estratégicas para a península da Coreia. O diretor Jinsong B, autoridade na matéria da visão da Coreia Celestial Unificada, explicou como a reunificação não é possível sem o conceito de Shinjong, ou coração. O programa começou com um vídeo alusivo ao tema, com imagens de jovens do grupo do AESP do Japão. As imagens descreveram o fervor dos jovens e seu papel como ponte da paz nas relações nipocoreanas. Então, líderes do Japão expuseram sobre a visão da Coreia Celestial Unificada. O jornalista coreano residente no Japão deu uma palestra especial sobre a política e economia de ambas Coreias, vista desde o seu lugar de residência atual, onde tem acesso tanto à informação do Sul como muita informação do Norte, e disse que é alentador a expansão do intercâmbio a nível civil e a introdução de capital social no Norte. O presidente da região do Japão, Bansanil, deu uma palestra sobre o papel do Japão, em referência à visão da Coreia Celestial Unificada, enfatizando que o Japão tem muito por fazer como uma ponte, já que permite que civis visitem o Norte desde o seu país. O slogan foi, palavras sem ação são vazias, mas os feitos têm muita força. O Fórum da Paz pela Coreia Celestial Unificada é parte de ações concretas para a saudável convivência da humanidade. O Fórum da Paz pela Coreia Celestial Unificada continuará capacitando cidadãos amantes da paz, Pyongha Eowong, para superarem as barreiras da ideologia, religião, raça e as fronteiras nacionais. No Hotel Shimambit de Mokko, com a participação online e presencial de 5.120 legisladores, ex-legisladores, ex-legisladores, ex-legentes de ONG e cidadãos amantes da paz, foi lançado a sede providencial da Cúpula da Paz, na Península da Coreia, por uma Coreia Celestial Unificada. Em uma conferência temática, Lee Sanje, co-presidente da Federação para a Paz Universal da Coreia, deu testemunho da nobre vida que os verdadeiros pais viveram e vivem pela paz e a humanidade. E o ideal de uma família sob Deus, por meio da salvação da nação, e inspirou a audiência ao apresentar a visão da verdadeira mãe e sua atividade para a realização da Cúpula da Paz da Península. Seis representantes dos participantes subiram ao palco para a adoção da Declaração da Paz, no qual assinaram sua participação nesta visão e seu apoio para a realização da Cúpula da Paz. Com este lançamento, a UPF da Sub-Região 4 da Coreia deu os primeiros passos para a grande marcha que conduz o Rally de 1 Milhão de Cidadãos pela Salvação Nacional e Mundial, que acontecerá em fevereiro de 2022. Mediante o posterior êxito dos respectivos ralys nas cidades de Gwangju e Jongju, a Sub-Região 4 busca ser a locomotora providencial do firme estabelecimento da Coreia Celestial Unificada. 2.400 famílias Tchombô do Japão e Taiwan participaram de uma reunião especial de famílias Tchombô, transmitida online do Templo da Sede Nacional do Japão. Essas 2.400 famílias Tchombô nasceram nas edições do Grande Festival Tchombô do ano passado e do dia 10 de outubro deste ano. Mediante este evento, as famílias Tchombô consolidaram sua unidade com o casal do presidente regional, Bansanil, para trabalhar com o objetivo de testemunhar e empoderar cada uma das 43 famílias. Falaram o presidente Tanaka Tomihiro, Fujino Harakatsu, como esposo do presidente regional da Comunidade Sagrada dos Pais Cristiais e também o próprio presidente Bansanil. O presidente Bansanil compartilhou a intensa agenda da verdadeira mãe para cumprir o desejo de Deus e enfatizou que o principal objetivo das famílias Tchombô é cumprir o desejo da nossa mãe. Também alentou a que apoiem a outras famílias abençoadas para que alcance o status Tchombô. Então houveram palestras especiais a cargo dos diretores do Departamento de Testemunho, Ishiyo Takeshi e Irayama Seiki, sobre as principais diretrizes sobre um programa de conferências localizadas. Desta maneira, as famílias Tchombô do Japão estão determinadas a alcançar a meta da providência de 43 famílias. A UPF da Coreia convidou o ex-primeiro vice-ministro da Cultura e Esporte, Kim Jong-shil, ao sexto fórum da Coreia de Cristian Unificado, realizado na Federação de Indústrias Coreanas. Evento transmitido pelo YouTube, onde falou sobre a sociologia política da canção popular coreana. O fórum começou com as palavras da professora Yona Moon, condutora da UPF da Coreia. Então o vice-ministro Kim falou que as canções populares que são êxitos são um consolo em nossa vida, e ao mesmo tempo são um material muito importante para interpretar os acontecimentos sociais e históricos. E passou a dar exemplos citando êxitos da canção desde 1920 a 1980, que expressam o espírito de suas respectivas eras. Então o diretor Lee Hyun-yong, da UPF da Coreia, compartilhou que desde 1974, a Federação Internacional para a Vitória sobre o Comunismo convidava residentes coreanos no Japão para eventos na Pátria Mãe para promover a unificação, e que hoje, herdando este espírito, devemos trabalhar com o mesmo entusiasmo, pela Coreia Celestial Unificada. Por meio de convidar personalidades a palestras magistrais, a UPF da Coreia concentra as vontades desta visão da reunificação e continuará realizando programas enriquecedores, que apoiam o Grupo de Experts 2022. Na República Dominicana, país caribenho da sub-região 5 da América Latina, 120 ciclistas percorreram 200 quilômetros na exitosa realização da Marcha da Rota da Paz. Os jovens do CARP e o ISP tomaram a iniciativa deste projeto que apoia a reunificação pacífica da Coreia e a visão da Autopista Internacional da Paz proposta pelos verdadeiros pais. O caminho foi escoltado com o apoio de polícias, bombeiros e ambulâncias do governo da província. Duas equipes partiram de Santo Domingo e de Santiago, respectivamente, para se encontrar em um ponto médio, onde aconteceu um evento com a presença dos prefeitos e legisladores de ambas cidades. O prefeito Eduardo Cruz, da cidade próxima a nosso seminário, expressou seu agradecimento e entusiasmo por poder receber a Rota da Paz. De igual maneira, o prefeito da cidade vizinha de Pedra Branca, Radamés Contreiras, percorreu com entusiasmo todo o trajeto, motivado pela visão da paz. O presidente do Chong Yuan, o presidente regional e o presidente da sub-região, entregaram medalhas que simbolizam a marcha Peace Road a todos os ciclistas que completaram o trajeto. Essa iniciativa de paz dos verdadeiros pais a brilhantou ainda mais, pela presença do diretor da polícia, diretor dos bombeiros, os prefeitos, legisladores e ex-legisladores. A Federação Mundial de Tonguilmodô conduziu uma graduação de faixas na igreja de Chong Yuan. Estiveram presentes os diretores do Distrito Parque Sansung e Kim Hyun-do, o presidente da Federação Sung Hye-choo e o secretário-geral Sung Dong-won, como membro do jurado. Participaram da graduação três aspirantes, que exibiram seu domínio desta arte marcial, que treina para serem jovens rio-jorãs, ansiados pelos verdadeiros pais. O diretor da filial do Chong Bo-won para a África, reverendo Chong Jin-hoa, conduziu um seminário online sobre a vida de fé para estudantes africanos da Universidade Samung. O reverendo Chong declarou que a leitura hundok não somente nos educa, mas também educa os nossos ancestrais, e que devemos eliminar nossa natureza decaída por meio do hundok, e vivendo pelo bem dos demais. Por meio deste seminário, estudantes africanos se conscientizaram sobre o seu papel de pontes entre Coreia e África, afirmado sobre uma fé absoluta e uma atitude absolutamente positiva para a providência. No Canadá, sete estudantes da segunda geração receberam bolsas do Instituto do Pensamento e da Unificação Dr. Sangung Lee, bolsa fundada pelos Messias Nacionais Lee, Jerry e sua esposa. O presidente Kim Munchik expressou o seu agradecimento ao reverendo Lee e sua esposa por sua exemplar trajetória na vida pública e se comprometeu a brindar maior apoio ainda para a segunda e terceira geração, foco do interesse e expectativa da verdadeira mãe. Os filhos respondem com amor filial ao afeto incondicional que recebem de seus pais. Por outro lado, desfrutamos da nobreza e lealdade, do amor fraterno e do amor conjugal. Estamos felizes respirando as quatro grandes esferas de um coração de amor. Nosso lar é um nosso lugar no mundo e gostaríamos de ter a oportunidade para apreciá-lo. Isso é tudo por hoje. Obrigado e tenham uma boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho